Um novo lugar de testemunho! Um novo lugar de testemunho! Sim... Esse vai ser melhorado! Então, sobrou fazer... A gente diz o tempo de ciclo de construções militares básicas, se não é uma boa. Vamos fazer aqui. Tudo que pisa neste monte feculento de ração vegetal logo emerge e apodrece. Por toda criação é antecedida da morte e decomposição. E eu poderia colocar isso aqui no level 3, mas eu vou esperar voltar à cidade no level 3. Agradeço de gastar o crescimento na cidade que está mais afastada ali. Não acompanhe isso pra mim. Vamos... ...preparar! Poder jogar uma peste nesse povoado aqui que a gente acabou de pegar. Pra ver se se espalha pros próximos. Porque essas peste não estão muito afim de se espalhar, pelo visto. ... ... É, eu vou fazer isso, vai. O que temos aí? Crescimento... Vamos fazer isso de crescimento pra gente melhorar ela rápido. Põe esse daqui, ganhar a agressação quando a peste se espalhar. ... ... ... ... E aí eu vou fazer isso de crescimento também aqui atrás. ... Tem umas receitas prontas aqui que ele vai ter que liberar os sintomas pra... ... fazer. Vou pegar esse mesmo de crescimento aqui. ... 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 Sério que eu não posso fazer duas patch, eu tenho que esperar um cooldown. Caraca, ta fácil nem pra Nurgle, velho. A mecânica que eu tenho pra me igualar as facções, ele tem cooldown ainda. Esqueci de configurar, coisa muito importante aqui, né velho. Não quero ver os heróis de vocês, não quero ver os heróis de vocês, nem os heróis de vocês. Facções neutras se mexam rápido, aliadas também. E é isso. Senão daqui a pouco tem 40 heróis andando aí, velho. Agora eu devo conseguir fazer a patch que eu queria então. Essa, essa e essa. Só tem Nurgle em pesteada pra liberar. Vem até aqui. Pode pegar essa cidade dos estilhaços ali. Acho que vou segurar o crescimento pra gastar essa de principal. Nossa. Eu acho que vou ter que acabar pegando mais pesteada pra você. Seria legal poder infectar os ogles e deixar um ogro logo de... Bonito lugarzinho aqui, hein. Deixar um ogro com a aparência de Nurgle. Ia ficar... bacana. Nenhuma facção gosta de mim, velho. Que porra é essa? Você tem 36 de relação comigo e não quer nenhum partido na agressão, velho. A gente vai pagar 1.800 pra pegar um. Você está maluco, velho. Testem-me. E eu vou infectar-te. Não é tão falso. Nós estamos concluídos. A área de defesa não dá fazer ainda reposto, né? Não possui povoados disponíveis. Ok. Eu estou achando de boa também. Eu só queria que tivesse mais unidades, né? Tipo os Guerreiros do Caos de Cada Deus, que eu falo há bastante tempo já. Mas precisa ter, velho. Mas acho que a facção de Nurgle, o foco dela mesmo é você se desenvolver tecnologicamente rápido. Pra ganhar os benefícios, velho. Pô, desculpe aquele posto que tem que reposto, né? Fecundidade. A era da peste chegou. O pai Nurgle nos entrega seu maior presente. Que o mundo todo seja refeito em sua imagem portuguesada. A era da ira. Porra, mas não era a era de Nurgle. Uma agressividade antinatural toma conta da população. Basta a menor das provocações para transformar por frustração e fúria. Olha o Twitter aí, ó. Até mesmo o mais sereno dos seres supumbe a ira como um cão raivoso. As brigas irrompem, feridos se espalham pelas ruas, caminhando atordoados entre os cadáveres ao lado das sargentes e mudados de sangue. Ok. Tem 17 aqui, hein? Olha o Kairos aí em cima. Vou tentar construir umas torres de cerco. Porque vai ser difícil chegar na muralha desse jeito que a gente tá. Provavelmente eu não queria brigar em campo aberto. Dissolve... ... ... ... ... ... ... ... ... Resistência Projeta em 6% ao lotar contra Katzint. É maravilhoso! Taxa de reposição é mais de 10% para as unidades de Nergletz. Maravilhoso também! Vamos fazer isso aí primeiro. Tá, beleza. Passa aí, vamos ver se o cara vai querer a vibração da gente ali. Uma coisa que eu tentei fazer na primeira vez que eu joguei essa campanha aqui foi fazer a... Como é que fala um negócio ali? A benção que você pega do deus ali, que você ganha reposição e fica dois turnos parados, né? Tentei fazer isso enquanto eu estivesse cercando uma cidade, mas ele cancela o cerco. Tipo, faz nem sentido, né? Se o debuff é só que eu não consigo andar, por que o cerco cancela? A divindade assente, Zinte agora... Com duas turnos dá pra gente fazer uma baguncinha aqui já, velho. Dá pra gente esperar mais também, se quiser. Vamos perder o exército ali de cima, então. E agora eu saio de perto da cidade ali. Essa é a minha hora, porque senão o cara vai atacar ali, velho. Pronto, ele vai atacar. Eu vou ter que brigar com ele. Vem! Servir Poxfada! Servir Poxfada! Servir Poxfada! Servir Poxfada! Servir Poxfada! Servir Poxfada! A deficiada agregou ali, mano. Arregou e apanhou. Ah não, o Zogo foi atrás dos Humasfera. Melhor ainda pra mim, então. Aí eu consegui pegar a cidade. Mas eles podiam atacar em cidade, se quisesse. O bichinho do amor Se os cientistas da peste descobriram o novo parasita sanguíneo Que faz com que os infectados se apaixonem perdidamente Por pessoas que inicialmente eles odiavam As lesões por queimadoras vêm muito depois Qual é a melhor maneira de utilizar essa maravilhosa microfera? Envenenar o estoque de água Vamos infectar um general inimigo E a gente ganha linha de visão para todos os personagens Vamos infectar um general inimigo Esguicho tumoral Como um uber infectado, esse tumor faz o Johar no Urgled sem parar A taxa de reposição de baixo tem mais 10% Agora a gente coloca Provei linha de visão quando a peste está disseminada Interessante isso aí também Mas vamos desbloquear esse aqui de Ganhar um sintoma novo E agora ataca aqui Deixa eu ver Eeeeeee Tá aí ó Aí sim, velho Aí sim, velho Aí é isso que eu atuei de cerco, gente Quando eu atuei de cerco não é implorado por ninguém Ao menos ela tem que ser um ser vivo, velho Igual isso aqui Aí eu aceito Muito bom, velho Muito bom mesmo Adorei Fica aqui vocês Tem que ter a bundinha, né Meio, que vai entrar por onde Tem que entrar pela bundinha Vamos mandar o herói em uma dessas aqui Que vai ficar melhor Vamos lá, vamos lá Tem duas furias ali Posso me arriscar muito Vamos deixar a galera mal ou menos perto aqui já, né Porque A gente vai demorar uma vida pra chegar lá depois É legal que o bicho fica sangrando quando eu acertar ele Muito bom Quero ver a boca abrindo aí Oh, menino lindo Olha lá Quando eu acerto, sai sangue Sim Isso é feito Onda, muda Onda, muda Sim, vou consaginar no meio das minhas tropas Tá achando que é esquiva, hein Tá achando que é esquiva, hein A gente vai perseguir Isso é feito Vai, vai, vai E vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É isso É o teto Muito bom E aí O teto É o teto Tem gente no debuff aqui Aqui eu pego 3 unidades Eles morrem Caraca Eu consegui mandar os nerks subir em torre Focar mais se ta pouco ai Answer Vocês podem subir então Vamo lá Aqui não tem nem um ator para acertar a gente. Eu não sei onde as outras duas furas se meteu, mas já não estão aqui. Mas de acordo com o 47, o que é que eu acho que é que é realmente um ator para a gente. Mas de acordo com a sua parte, o que é uma coisa que você precisa de um ator para a gente. Encontre... Infrações... O terceiro jogo! Excelente! O ponto é nosso! Ah, peguei o ponto da muralha. Boa sorte segurando a maré de merguez agora. E agora a gente pode jogar essa daqui, que ela vai e volta. Eles abandonaram a muralha aqui agora para defender o portão, então... Vamos pegar tudo mais. Vamos jogar a cura aqui, que se espalha para as 5 unidades. Vamos jogar a folha, atirando os caras que estão fugindo. Ver os seminários... Acho que o seu lugar mais consegue ter atuação atacada. Mais um debuffo porque eles ainda estão insistentes aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ele disse que estava falando que a gente ia perder muitos. Realmente perdemos muitos aqui. Isso aqui é igual ao do Yuri, né? O dano é atrelado de dano que eu dou para o Gaff, para o exército. O que é diferente do Yuri não é aleatório, sempre vai ser uma base de nível. Eu vou ter uma pesquisa depois para liberar o terceiro nível para aumentar aqui um pouquinho. Ok, aqui vamos ocupar. Estágio dos estilhaços, vamos fazer aqui. Aqui eu posso usar outro ciclo. Talvez o do... Das fúrias e das moscas para eu usar. Nossa, 10 mil! Meu Deus, velho! Precisa de tudo isso, cara? 10 mil, mano. Se bem que... Liberar o grande impuro depois é muito bom também, né? Agora tem que pegar essa de level 5. Mas dá para liberar a Fera de Nerva também é muito boa. Mas as moscas... Talvez seja aqui do level 3 e já daria uma forcinha do caramba. Olha esse daqui, vai. Árvore viva da putrefação. A copa dessas árvores guarda pomos rançosos feitos de matéria orgânica. Esses frutos apodrecem atraem para si as Fera de Nerva. A transformação em culpa já começou. Vamos embora esse daqui. O cara manda bom dia, 10 horas da noite. Ah, não, né, velho. Sem condições, Matheus. É bom dia. Ahn... Vamos colocar o quê aqui agora? Esse daqui também seria interessante para liberar o moidor de almas. Aí, tem uma coisa que Nerva não tem muito também. Guarnição, velho. As únicas coisas que dá guarnição para ele é o nível da cidade e essas aqui que dá 2. Qualquer construção. Então vamos fazer esse aqui do objeto de Nerva. Babosa podre. Para fundir armadura com carne demoníaca mutante é necessário extrair a secreção das plantas cultivadas a partir das mudas do Jardim das Pragas. E vamos colocar aqui, deixa eu ver... E vamos colocar aqui, deixa eu ver... Valerar o fluxo de corrupção seria uma boa. Embora esse aqui também dá dano, né? Só você sem área. É forte contra personagens. Ainda não é muito bom não. Esse de refletir aqui para brigar contra Nerva... Seria de velho interessante a gente usar, velho. Ou apregar contra a corn, quer dizer. Coloca a descrição disso aqui. O Narcanista fala que seus seguidores são agraciados com resiliência, enquanto os inimigos observam apavorados os membros deles defiando e caindo. Poderoso poderoso. Assim... força! Eu tenho medo de passar você! Aqui, pode colocar o Palanquim de Nerva para você. Você vai ficar ajudando a pegar as nровas muradas já que o Gaffron não consegue subir no muralha. Coloca... armadura para você com mais tac. Criaturas com coraças grossas ou qualquer tipo de armadura natural são ossos duros de roer, nem mesmo um ataque poderoso passa dos ospedes cascudas. Herald, nós, os rolos, vamos morrer! menos 20% para as unidades empeciadas de Nurgle empeciadas de Nurgle glorificada. Isso que eu já li. Provincia garantida. Veste. Pegamos o segundo províncio da missão. Muito dinheiro envolvido. Tem um level 1 aqui. Um level 1 eu não li, né? Nas raízes doentes e decréptas, puto-giboscas e demais parasitas montam seus vinhos. Estamos liberando sapinhas aqui agora, hein? Aí é bom. Decreto aqui na estrada dos crânios. Pode colocar espalhar a corrupção de Nurgle aqui. Do lado da província do Tzint. E aí vai dar treta, né? E aí vai dar treta, né? Jogando de Nurgle seria muito bom você ver a construção com um negocinho verde, mostrando que ela tá evoluindo, né? Não vermelho. Só, pô, eu tô demolindo um monte de coisa, velho. É realmente complicado, né? Tá, passo o turno aí, eu não sei pra onde que eu vou depois agora. vou conseguir ativar o sangue do membramento, caralho. Como? Me ensina. Acabaram de tomar banho, editando o arquivo do jogo. Mods, ah, mas não tem mod, não tem como baixar ainda. E aí, o que tivesse como. Disciplinador, manter a ordem é a essência de qualquer regime. Passou vários turnos de bombado por baixo controle. Beleza, essa província aqui é qual? Essa província que a gente briga com o Kairos. Brigando com o Kairos, a gente chega em Katai, basicamente. Se a gente brigar com o Kairos, não tem concorrência pra pegar as coisas depois. Cadê minha bordinha verde? Mostrando até onde eu posso andar. Aparentemente, eu chego aqui, mas não tem a bordinha. Vai ter rebelião com certeza. Eu vou subir o meu general aqui. Pra ajudar a lidar com isso. Para aqui primeiro, que se você não parar, vai ter rebelião no próximo turno. Derrota corajosa. A gente já passou por isso o jogo. Você entendeu ainda? Que o Papai Nurgle aqui é o maior e mais velho de todos. Tá, eu sou uma facção de Nurgle atacando uma cidade de Khorne e corrupção do Tzint. É, amigos. É isso aí. Tá, vamos atacar com o pessoalzinho daqui. Vocês aqui, vocês aqui. Ah, Kugaf aqui. Kugaf aqui. Grupo 2. Beleza, grupo 3. Agora estamos prontos para brincadeira. Cadê o exército? Os caras? Alguém deu o memorando que ele está tendo uma batalha para eles? Ah, apareceu. Alguém, crianças. Este dia é nosso. Quero que tem muito mais de na direita. A gente vai ter que pular para lá com o lugar, velho. Experimência. Eu devia até atacar do mesmo lado, todo mundo. Passar bem sério. Aproveitar os debuff. Eu acho que você consegue jogar as coisas daí, né, Kugaf? Aqui, ó. Se ele precisa ir para o outro lado, velho. Eu vou colocar o sanguinário em nosso pé aqui, de novo. Mas joga a projétil ali, ó. E erro do carro do corno do outro lado. Vamos, empesteados. Acelera aí, velho. Kugaf! Achei! 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 O que você jogou? Achei! 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 O que você está indo? Então você vai ser a responsável para jogar o debuff naquela que está brigando aí. Ou seja, matá-la fora que estava aí, então eu devo essa flor aqui. Vem aqui Volta ai porque você tem uma base de dano Acerta ali agora guerreiros de caos de corna Lá atrás Eles Vem 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 Mais um debuff Destruíram a torre? Destruíram Agora vamos destruir essa aqui então Vem 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 Descubra-los! Descubra-los! Traga... Nurgles... Arrota! Outro debuff! Vem, rapazes! Tira-se! Fingres da maldade! A CIDADE NO BRASIL O que os que vão fazer? A CIDADE NO BRASIL O que eles não vão fazer? O que eles vão fazer? Eles morrem! Eu vou! Meu pai, venha! Os que eles vão fazer? Os que eles vão fazer? Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Meu sapo está preso! Socorro! Não, Erglin! Vira os meus Erglin num décimo! Esse cara está brigando com o guerreiro do Carlos de Khorne E a vida deles não está descendo mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Vem! Você não vai atravessar? É por aqui! L Sensei! Ele está terminando! Pega aquela da Mia, porque aquele lado tá difícil de poder passar, velho. Tá ali. Festa, cara! Dizia! Nurgles, peçem a mim e a gente ja passando. Perde-se! A vantagem é nossa! Acontece-se! Acontece-se! Vou jogar a cura no sapinho aqui Olha só esse lado que está sofrendo O que vocês atiram, velho? Eles arremessam alguma coisa de vocês aí, velho, mas eu não sei o que é Agora é com você que o Gaff debuff aqui Deve me derretir Me derretir Olhe a rota, velho O inimigo derretir Você está morto Acabou Você está morto A galera derreteu de vez aqui agora e já era Você não é tão bom assim, Korn, é um fracassado Pô, é essa fodendo rampa aqui, velho, olha isso aqui, cara Imagina eu lutar subindo isso aqui, cara, que lugar foda, velho Ah, não, como que um negócio desse não é jogável, cara? Ia ser incrível subir e lutar essa porra aqui, velho Tudo bem que está tudo destruído, mas dá para subir, tá ligado? A gente é demônio, a gente dá um jeito Aqui eu vou ocupar também Um novo lugar de testemunho Foca em atacar Seja por habilidade inata ou experiência Divido tem uma incrível habilidade de atacar e vencer batalhas Compostou vitórias em várias batalhas ofensivas Diversidade de danos mais 20% ao atacar E danos mais 3 ao atacar Facção destruída Filho de Karneth, ok Tem uma coisa que dá corrupção aqui que eu posso fazer? Que aqui vai ser briga de corrupção, velho Essa daqui Dá reposição e não sei o que Trifadeiras purulentas Gavinhas turmas por meio ao reino de Nergos Secretando enzimas festas no solo E começando ampliando e fortalecendo a influência dele Vamos fazer essa e... Hummm A de controle talvez? Pode ser, vai Pega ai o Plague Bear que você perdeu A Plague Weaver Senhor do Fedor O que que ele faz? O rastro de gosma do Tess e pragas deixa os oponentes impotentes e invulneráveis As... invulneráveis não, é vulneráveis As suas intenções asquerosas e fatais Manutenção menos 15% para unidades de grande impuro Habilidade passiva rastro de gosma para unidades de grande impuro do exército Eu não tenho nenhum deles ainda Mas eu vou deixar aqui já a skill Pra não esquecer de pegar depois Ahn... esse aqui vira em área depois? Aparentemente sim Então vamos pegar esse aqui Hummm Colocar os inimigos Vamos Para de cobrar ainda por um turno Só para eu conseguir chegar nas áreas ali depois Senão não vai dar tempo Devia se eu quero carregar que arranjou o que fazer né? Porque parou de mandar as áreas para cá Tomara que tenha arranjado Tomara que tenha arranjado Vem... serve NERGLE Sério que você está falando para mim? Serve NERGLE? Eu sou literalmente o... Preferido do cara, velho O que é que foi isso? O que é que foi isso? Kairos, Kairos, Kairos O exército não está lá essas coisas Só tem o Moedor de Almas E uma Carrola de Flamengo É um grande anti-preocupante Hummm Talvez eu brigue com passaralho então É, não gostaria de brigar na cidade de Murada né? Mas... Na cidade de Murada até que é menos pior de atacado Que a sem Murada Sem brincadeira A máquina ela se aglomera mais na unidade de Murada A grande pústula Uma pústula vasta do tamanho de uma fortaleza Com cheiro de esgoto aberto Em pleno verão Nossa, que delícia hein? Só de imaginar Hummm Já dá até água na boca Brota sobre a terra repentinamente Vê-se uma massa de sombras rastejantes em escorregadias Sobre sua superfície oleosa Qual a melhor maneira de demonstrar a gratidão pelo presente pernicioso do avô? É, pra quem quiser sentir esse cheiro aqui gente É só ir visitar o Tietê aqui em São Paulo tá? É literalmente isso Principalmente no verão Hummm Corrupção Nerga em todas as províncias seria bom Mas crescimento também ajudaria bastante Vou pegar crescimento, vai Rispido, uma presença austélica exige obediência Passou vários turnos empolvados com baixo controle Mais dois Consegue chegar ali agora, amigo? Chega perto pelo menos Mas vai dar uma vez Raspido O que é que é? Acair Acair Por alguma motivo eu não consigo ver meu movimento no mapa As vezes tá acontecendo isso Eu clico nele e eu tenho movimento e não consigo ver em volta Não consigo fazer Um Sim... Eu tenho que testar... Mesmo blindado ao presente, eu sei sua intenção Mas antes disso eu também poderia atacar essa galera aqui atrás Só que esse carinha aqui tem bastante cidade Cinco cidades Ele não é muito forte, mas tem muita cidade Essa pedra do desafio inclusive é uma cidade dele Agora eu consigo ver no momento Vai entender Vamos só bater nesse cara aqui primeiro O Kairos pode esperar um pouquinho O Kairos pode esperar O Kairos pode esperar Pronto Corrupção antes de 20 está tirando menos 20 da minha corrupção E está subindo mais 15 Está foda Está subindo aqui também Ela realmente tem que tirar essa galera daqui O que é isso aqui? Tanto de ouro aqui Está subindo O Kairos, meu lord Não vou deixar qualquer desafio subir Vocês podem ser úteis para mim, Kairos da montanha Se vocês não me encheram muito de saco Talvez a gente até possa fazer algumas baguncinhas aí juntos Vai ter ebelião aqui em cima né Aqui pode parar de cobrar tributo por enquanto Só para dar uma senhora na ordem pública E é isso Os caras cercou a cidade que eu ia pegar aí É foda né Só porque eu estou longe pra caramba Eu estou preparado Mas você está com full stack Tem 8 na guarnição Qual que é a dificuldade de você atacar? Que dificuldade? Qual que é a dificuldade de você atacar? Vamos preparar Sim Sim Mas o Kairos Seria de fato Um bom atacar ele agora Já que ele saiu da província Já que ele saiu da província Eu vou esperar mais um turno Ver se ele vai para mais longe Tem que dizer Que? O inimigo Apenas 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 Ahn, espalhar a corrupção de Nurgle seria uma boa, quer ajudar a gente, com os servos do caos vem a corrupção, os arredores se contorcem e essa criatura se leva da transformação. 10 Nurgle disponíveis Acho que vou ter que fazer uma construção de crescimento aqui também para ajudar, porque está demorando muito esse crescimento 10 Nurgle Aqui no próximo turno eu não consigo melhorar, pro level 3, show de bola, já vou ter o dinheiro Não esqueci da batalha de busca lá não, só quero liberar umas unidades melhores que vão ajudar a gente Aqui teve há muito tempo uma fábrica de chum que despejou os dejetos no rio da cidade e usou para asfaltar a rua Eu vou avistar todo mundo na minha cidade e ter uma oportunidade de chum do sangue Caralho Não quero participar da guerra não, amigo Pega a cidade logo, meu deus, acho que vai ficar enrolando E lá vem eles, navegando Tem que deixar um exército lá atrás, mais um Para ajudar a defender, que eu vou estar protegendo minhas fronteiras aqui enquanto o Gaffa avança Horda contagiosa Bubões, ranhos, sangue e tripa Bolhos, melecas, pulso e lepra Urticária, febre e pururensia Reze para o avô com deferência Em inglês, rima mais Desbloqueio o sintoma da peste postulento Chance de espalhar peste mais 2% A tona da peste chamou para mim Para dizer de uma forma de iludir o rio da peste E entrar no rio do caos O deus morto vai voar de novo Temos preparado Mestre, uma armada que possa abençoar os terrores que você enfrenta A gente até esquece, está aqui se divertindo A gente até esquece dessas coisas chatas aí na campanha Você é aliado defensivo É, então não dá para atacar o passarada agora não Vai dar bosta aí Eu adoraria atacar aí o... Tão, quietos Jardim A necessidade dele aí, mas infelizmente... É importante que a minha peste ta espalhando pra caramba Topzera Continue espalhando muita peste Não acredito que o Raterra É capaz de deixar essa guarnição aí na real A versão aí não vai apanhar não Sgotsu Meers vamos para o Lv. 3 O emaranhado putrido de ramos inchados onde vive os pestilentos Demônios inferiores dos campeões de Nurgle 1,2,3 Terceira Este Quero marcar este Terceira Eu preciso Tem outro Minha condição Seja Oito Vou A resistência Lutar com o loses Descobrigir Tem que 400 dele aqui, que já seria uma dor de cabeça de lutar, e tem um aliado dele com outro full stack do lado aqui ainda. Aí não tem como né, o máximo que posso ficar fazendo é ficar atrapalhando ele. É, deixa sem cobrar ainda por enquanto, vai só para segurar a ordem pública aí, até a guarnição se recuperar. Acho que também deveria puxar briga com essa outra facção de passaralho aqui, enquanto tiver o negócio das fendas. Mas eu não vou estar aqui para defender. Negócios brutais, todo mundo ganha dano de arma mais 20. Cardápio das pestes, cara, tem várias aqui, velho. A peste de base você escolhe, moléstia, bubões, febre, podridão, aí você vai jogando sintomas para dar bônus diferente. Aí tem umas receitas aqui embaixo, mas tem que liberar algumas coisas ainda. Para liberar é basicamente você ficar jogando vários... velho, isso aqui é bubões? É, ficar jogando várias dessas aqui de cima, e vai liberando as próximas aqui de baixo. A peste de lá vai acabar em um turno. Mano, o que esses ogros estão fazendo aí? Meu Deus do céu, gente... É só atacar o cara, velho. Não sei qual que é a dificuldade. Agora a gente só tem que estar ok aqui para a gente defender. Quatro NPCA dá para segurar bem, e o resto flanqueia. Será que eu tento fazer a missão de busca de novo? Eu não peguei nenhuma unidade melhor além desse aqui, não daria muita coisa. Embora agora a gente tenha bastante debuff e cura, né? Talvez dê certo. Vamos salvar antes de fazer, velho. Aquele negocinho lá é bom para ajudar a gente nas batalhas de fenda. NERKELS CHOSEN! NERKELS CHOSEN! Vamos ver se agora vai. No momento eu fiquei em choque, achei que a batalha ia dar play sozinha e eu ia voltar aqui e ter perdido. Mas de boa deu certo. Ah vamos nós! Pela terceira tentativa hein! E isso é Dwarf e Skam. Eu odeio vocês, quebra-ferros, eu odeio vocês. Então, é o melhor para infectá-los. O infertivo, o quebrado, o quebrado, o quebrado, o quebrado, o quebrado. As pessoas estão machucando bastante, mostrando os espíritos dos nergens aqui. Vai de boa, vai de boa. A gente deu tempo para a gente passar aqui. Cadê os negócios que a gente precisa jogar ali, amigo? Vou perder dois nervos nessa brincadeira aqui. Os caras vão regenerar agora. Lá vem os reforços da superfície! Lá vem os reforços da superfície! Lá vem os reforços da superfície! Vamos continuar atirando neles aí. Acompanhe os nobres senhores daquela linha de fugir ali, por favor. Lá vem os reforços da superfície! Lá vem os reforços da superfície! Lá vem os reforços da superfície! Acho que nem chega lá a tempo, é 40 segundos. Estou bombardeando ali o rapazinho deles e... Vamos curar o meu... Tem que ser uma unidade que está perto, eu acho. Tenta por essa aqui, velho. 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 Acho que nem spara que ele está meio longe. A infecção é inévitaível! Tenta por essa aqui, velho. Tô matando os matadores primeiro aqui, velho. Pra ficar livre de vocês de graça. Vou ir para cima aqui porque eles não estão jogando explosivos na gente Joga... na real não Vocês tem que vir pegar esse cara aqui senão eles vão começar a atirar na gente Eles estão atirando na gente aqui com os canhama e está de boa O debucho aqui O que é aquele ali Vou dar vocês para vir para cá meus caras nörglings O matador deles... acho que já matou tudo né Vamos atirar aqui nesse barbalongas agora Vamos jogar a cura em um dos sapos que está lutando Pega esses caras aqui Não, meu sapinho vai derreter, não sapinho, não O cara foi de 11 para 0 do nada Tá, vamos pegar as artilharias deles De volta a jogar debuffs então Eles não vão comer Não, não Nergos, está aqui eles Ainda vamos destruir vocês se não subirem Mas não dá dano isso Nergos, venha Venha! Diga-se, você não está me posicionando! Não! Não! Agora a gente reflete o dano corpo a corpo como os caras que estão lutando aqui mesmo. Mas eu sinceramente não sei se essa magia é útil. Eu uso ela acreditando que vai refletir o dano pra caralho. Nem sinto o impacto dela. Não, não quero perder meus empesteados. Vai ficar naaaaão! Por favor, naaaaaão! Por favor, naaaaaão! Matador gigante, é! Malditos matadores gigante! Quem conseguiu atacar? Quem? Kugai, por favor! Malditos matadores! É de pesada mesmo, só perdi os empestados glorificados, o resto é 2 e é isso, e um sapo, sapo também estou conseguindo recrutar já. Sim, irmão!